Olá, decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, completa 29 anos de atuação e ressalta que a corte é mais importante que seus integrantes. É algo realmente insuperável. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal realmente mais importante do que todos e cada um de nós. E incumbido de exercer atribuições extremamente sensíveis, notadamente em tempos em que muitas vezes se vê declinar no horizonte do país a prática da ética e exercício do direito. Celso de Mello rejeita o atual protagonismo dos ministros ao completar 29 anos de STF. O ministro foi homenageado na sessão da corte pela presidente Carmen Lúcia. Professor Vila, ele vai sair logo do Supremo? Vamos primeiro lembrar que ele foi indicado no governo de Jorge S. Arney e quem o indicou foi o Saulo Ramos. E que no seu livro de memórias, o Código da Vida, não fala boas coisas do Celso de Mello. Mas foi uma indicação ainda relativamente jovem que ele chegou ao Supremo tal. É bom lembrar que o próximo presidente da República vai no mínimo indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. No mínimo, por causa da idade. Lembrar que o Celso de Mello nasceu em 1945, a 1º de novembro, tem 72 anos, vai fazer 73 a 1º de novembro desse ano. Portanto, em 2020, faz 75 anos que é a data da expulsória. Então, dois ministros vão atingir esse limite, já no começo, na primeira metade da eleição, do mandato do próximo presidente da República. Por isso que é importante, pense também nisso. Quem o seu candidato a presidente colocaria no Supremo? Já que o Supremo hoje virou uma coisa importantíssima tal. Todo mundo fala, é aquela velha história, sabe? Tem na ponta da língua o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não tem da seleção brasileira tal. Inclusive da nova tal. Então, o ministro Celso de Mello se destacou também, é paulista, né? Se destacou também por muitas questões históricas tal. Grande parte, inclusive, dos seus votos, ele passa pela história do STF. Publicou alguns trabalhos sobre a história do Supremo Tribunal Federal. E tem os seus problemas na minha leitura de alguns votos que eu não gosto, mas qual é o problema? E tem outros votos que eu gosto. É um ministro importante e que não tem aquela relação nefasta, como do trio antirepublicano Gilmar Mendes, Ricardo Leandosso e Dias Toffoli e tal. Eu questiono algumas questões que ele fala, que ele defende, etc. Questiono como não como operador de direito, como um cidadão brasileiro, como alguém que acompanha a história do Supremo Tribunal Federal. Mas é, inegavelmente, uma pessoa digna. Enquanto a isso, não há nada a se colocar, né?